Vamos lá ver ele. Olha a Dona Eva lavando a louça. Ah, tô batendo, tô lavando. Não tô batendo, tô filmando, não é isso. Beijo. Ah, bom. Ó a tia, e aí tia, beijo. Ó, uma das minhas sobrinhas fugindo. E aí, mana? Para, Rui, eu tô com esse negócio. Beijo. Feliz Natal. Olha a minha sobrinha. Te amo. Também.